E aí o estrabismo divergente Estrabismo divergente Eu tenho um perigo que chegou perto demais Sabe aquela cena de filme? Aquela cena de filme que sempre tem o bandido, o mocinho E aí tem um punhal e o mocinho cai de costas no chão E o bandido é que tá com um punhal E ele vem pra fincar um punhal na face do mocinho E o que que acontece? Eles seguram a mão e eles ficam lutando E você tá suando frio, comendo pipoca, assistindo filme E vai, vai, não vai, não vai E o que que acontece? Tá pertinho aqui a lâmina Ele está olhando focado um perigo que tá muito perto Então ele tem ali naquele momento o estrabismo convergente Mas e quando eu tenho isso posteriormente? Isso é o registro de que o perigo chegou perto demais Ok? Real, simbólico, imaginário ou virtual Quando nós oferecemos a consciência de onde veio esse conflito E quando nós oferecemos condições pra que essa pessoa, esse paciente Vire a página sobre aquilo que pertence ao passado Aí sim, a própria musculatura O olho da pessoa corresponde aos estímulos E consegue voltar ao normal Sem ter o estrabismo convergente, no caso aqui Música Música